Música Bem-vindos a este vídeo inspirador sobre as 20 leis espirituais que governam o universo. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e motivação, à medida que exploramos esses princípios ancestrais que podem transformar nossas vidas. Vamos começar essa viagem juntos. Vamos lá! Essas leis não são amplamente reconhecidas pela ciência convencional, mas muitas culturas antigas acreditam nelas como princípios fundamentais para viver uma vida plena e significativa. As 20 leis espirituais que regem o universo 1. A lei da unidade Tudo está interconectado, somos todos parte de um todo maior, e nossas ações afetam o universo como um todo. 2. A lei da vibração Tudo está em constante movimento e vibração, incluindo nossos pensamentos e emoções. 3. A lei da correspondência Como é acima, é abaixo, nossos padrões mentais refletem-se no mundo ao nosso redor. 4. A lei da atração O que pensamos e sentimos atrai experiências semelhantes para nossas vidas. 5. A lei da permissão Precisamos permitir que o universo nos conceda o que desejamos, sem existência. 6. A lei do fluxo A vida é um fluxo constante de dar e receber, precisamos estar dispostos a dar para receber. 7. A lei do foco Onde colocamos nossa atenção, nossa energia flui, devemos nos concentrar no que realmente desejamos. 8. A lei da abundância O universo é abundante, e merecemos receber tudo o que desejamos. 9. A lei da pureza Devemos purificar nossos pensamentos, emoções e ações para atrair o que desejamos. 10. A lei da gratidão A gratidão pelo que temos atrai mais coisas pelas quais sermos gratos. 11. A lei do desapego Precisamos liberar o apego aos resultados e confiar no processo do universo. 12. A lei do propósito Cada um de nós tem um propósito único, descobrir e viver de acordo com esse propósito é essencial. 13. A lei da expansão Devemos buscar o crescimento e a evolução pessoal constantemente. 14. A lei da resistência A resistência a qualquer coisa cria mais daquilo que estamos resistindo. 15. A lei da paciência Às vezes, as coisas levam tempo, precisamos ter paciência e confiar no cronograma divino. 16. A lei do karma Nossas ações têm consequências, daquilo que damos ao mundo retorna para nós. 17. A lei da compaixão Devemos tratar os outros com amor e compaixão, pois todos estão em sua própria jornada. 18. A lei da confiança Confie em si mesmo, em seu caminho e no universo, a dúvida só cria obstáculos. 19. A lei da sincronicidade O universo nos envia sinais e oportunidades quando estamos alinhados com nossos propósitos. 20. A lei da evolução A vida é uma jornada de crescimento espiritual. Devemos sempre buscar evoluir. 20. Essas 20 leis espirituais pode ser uma fonte constante de inspiração e motivação em sua jornada pessoal. 20. Elas nos lembram que somos parte de algo maior e que nossas ações e pensamentos têm um impacto significativo em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. 21. Portanto, siga seu coração, viva de acordo com essas leis e busque a sabedoria interior para alcançar a paz, a felicidade e a realização espiritual. 22. Você está conectado ao universo de maneiras profundas e misteriosas, e estas leis podem ser seu guia para uma vida mais plena e significativa. 22. Muito obrigado por assistir a este vídeo e explorar as incríveis leis espirituais conosco. 23. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar a jornada conosco, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com amigos, deixar seu like e comentário abaixo. 23. Além disso, ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. 24. A sua participação é fundamental para o crescimento. 25. A sua participação é fundamental para o crescimento. 26. A sua participação é fundamental para o crescimento.